Olá, criptomaniacos! Bateremos 70 mil dólares até o próximo final de semana? Parece uma meta ousada, mas no vídeo de hoje eu vou te explicar porque eu acho possível que isso aconteça. Bom, estamos chegando aqui na última semana do mês de setembro, e esse não é um mês de setembro tradicional. Como vocês sabem, mês de setembro é o pior mês para o Bitcoin, mas não esse. Esse vem sendo o melhor mês de setembro da história do Bitcoin, como diz a matéria da Livecoins. Bitcoin se prepara para fechar o melhor mês de setembro de sua história. Então aqui eles explicam que setembro é considerado o pior mês porque ele apresentou queda em 8 dos últimos 11 anos. Então setembro é realmente muito negativo. Mas faltando somente uma semana, nós temos uma alta de 7,5% para esse mês de setembro, enquanto que na média ele perde 3,75%. Então é um mês bem diferente do tradicional, o que mostra que o mercado está aquecido. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, nós estamos mais acelerados, mais aquecidos do que o padrão. Aqui na matéria eles mostram justamente a tabela com todos os meses e todos os anos do Bitcoin, o resultado. E vocês vão perceber que sempre que setembro foi verde, na cor verde, a gente teve um último trimestre, os últimos três meses do ano, na cor verde também. Isso aconteceu ano passado, setembro verde, e depois mais três meses, o último trimestre inteiro muito positivo. Depois a gente teve aqui 2016, setembro verde seguido por mais três meses na cor verde muito positivos. E 2015, anteriormente, mesma coisa, setembro verde seguido pelo trimestre seguinte inteiro na cor verde. Então fechar setembro verde amplia aquela tendência de termos o último trimestre espetacular. Em especial com essa tendência de que o FED, o Banco Central americano, faça mais dois cortes na taxa de juros ainda esse ano. Está vendo essa subida de preços recentes do Bitcoin muito impulsionada pelo corte de meio ponto na taxa de juros pelo FED. Se vão ter mais dois cortes, essa é a previsão, vai dar ainda mais impulso para esse último trimestre do ano. Abrindo aqui para vocês a minha conta na Quantfury, onde eu tenho aqui o gráfico que vocês podem ter acesso gratuitamente lá do TradingView. TradingView Pro para qualquer cliente da Quantfury. Então basta você fazer a sua conta aqui na descrição. Além de não pagar taxa nas transações, ganha vantagens como o TradingView Pro e também até R$1.250 de recompensa no seu primeiro depósito acima de R$50. Então aproveitem, link na descrição ou no QR Code aqui embaixo, basta ler com o seu celular. Bom, olhando para o gráfico aqui, vocês percebem que eu marquei algumas setas da cor vermelha. Vou tirar essa última aqui que é o momento atual, que ainda não aconteceu, mas vocês percebem ao longo do ciclo que acontece um forte impulso no preço do Bitcoin sempre que ele rompe esta média que vocês estão vendo aqui, que é a média de 200 dias. Vou abrir para vocês aqui. A cor vermelha é a média de 200 dias. Então o rompimento do preço na linha vermelha, na média de 200 dias, gera um pump muito forte no preço do Bitcoin. Aconteceu aqui no início de 2023, aconteceu novamente aqui em outubro de 2023 e aconteceu novamente aqui em julho desse ano. E agora, como vocês estão vendo, o preço está sentindo exatamente a resistência desta linha posicionada nos R$63.924. No momento estamos em R$63.371. Então o importante é a gente conseguir fechar algum dia, esse é o gráfico diário, fechar algum dia acima de R$63.924. Vamos redundar? R$64.000. Fechar algum dia acima de R$64.000 gera uma tendência de impulso para o preço muito forte. E eu estou apostando nisso para essa semana, para os próximos dias. Agora, não conseguir romper essa resistência vai fazer o efeito contrário. Então, obviamente, R$70.000 não é uma garantia. É claro que a capa chama atenção para você clicar no vídeo e entrar, mas isso não é uma garantia. Notem aqui atrás, por exemplo, em agosto, quando o preço não conseguiu romper a linha vermelha, o que aconteceu? O preço desabou. Então, a gente precisa de uma confirmação, de um rompimento desta média de R$200 para acontecer isso que as outras setas vermelhas indicam aqui para você no grafo. Um pump que acontece nos ciclos de alta quando o preço rompe a média de R$200. E por que uma subida de preço tão rápida, tão forte como essa? Se a gente abre o gráfico semanal, você vai perceber que aquela formação que a gente tem de bandeira de alta, olha só onde está o preço nesse momento. Ele está lá no topo dessa formação de bandeira, muito próximo. Romper aqui R$65.000, R$66.000 é o suficiente para romper finalmente essa estrutura, fazendo com que o preço tenha uma tendência de forte disparada. Então, seriam dois rompimentos, um primeiro nos R$64.000 no gráfico diário, gerando um pumpzinho que é suficiente para romper aqui essa bandeira de alta nos R$65.500, R$66.000. E aí, dá um outro impulso de preço até a região, pelo menos, de R$70.000 para essa semana. Essa é a minha visão de mercado por agora. Mas como eu falei, precisa romper os R$64.000. Fechar algum dia, que fecha o dia, 9 da noite, fechar algum dia acima de R$64.000. Se fechar, eu vou entrar mais pesado nessa semana. E como eu venho falando para vocês aqui no canal, esse período de consolidação, de lateralização chato, deveria estar chegando ao fim. E nesse gráfico que está na tela, vocês percebem o potencial que isso tem. Em todos os ciclos, nós temos a mesma movimentação, está num ciclo de alta. Notem aqui no ciclo anterior, estamos falando lá de 2020, como a gente tem uma primeira pernada de alta, essa first leg up aqui, marcada na cor azulada, então sobe o preço. Depois, a gente entra num período de consolidação, número 2, com essa sombra aqui mais alaranjada, que é o quê? Um período que faz uma tendência de queda. E essa formação aqui é justamente essa formação de bandeira de alta que a gente está vendo. Tem esse mastro gigante aqui, que é a subida, e uma bandeira um pouco em queda, como a gente está vendo nesse momento. E aí rompe o topo dessa bandeira e dá essa disparada aqui, que é o ponto 3, a bull run. Uma disparada que leva até a alta histórica, como aconteceu lá em 2021. Já tivemos a pernada de alta, essa parte azulada aqui, uma subida muito forte, e estamos no final desse período de consolidação de cor laranja. Ou seja, o rompimento por cima, como eu falei para vocês, ao redor de 66 mil dólares, vai gerar o início dessa fase 3 de bull run, que levaria a uma alta histórica lá em 2025, quando pegar no pico aqui de RSI lá embaixo. Talvez isso explique por que os holders de longo prazo acumularam Bitcoin nos últimos dois meses numa quantidade não vista nos últimos três anos. É o período de maior acumulação de holders de longo prazo. Olha onde vai esse gráfico verde de acumulação, em comparação a outros momentos desde 2021. Então, eles sabem de alguma coisa. O pessoal está esperando alguma coisa acontecer, alguma subida de preço por agora, e é por isso que eu estou embarcando junto. Vou seguir as baleias, e não a galera lá, novata, que está chegando agora e que tem medo do Bitcoin. E de verdade, qual seria a outra alternativa para você? Continuar guardando reais, poupando em reais, faz algum sentido isso? Olha aqui essa tabela mostrando o salário médio mensal após impostos em cada país. Vocês estão vendo aqui a Suíça, onde o salário médio após impostos, 6.500 dólares, Luxemburgo, 5.300 dólares, e vai caindo, vai caindo, vai caindo. Em décimo lugar aqui nós temos a Holanda com 3.400 dólares, o Brasil aparece lá embaixo, na trigésima posição, com 444 dólares, pessoal. É muito, muito abaixo da posição da economia brasileira, que fica ali no top 10. Mas o salário após impostos, veja a pegadinha, o imposto no Brasil é muito alto, faz com que o Brasil fique na posição muito baixa em questão salarial. Então, você não consegue juntar dinheiro em real. Já tem pouco dinheiro para juntar se você recebe a média do brasileiro. Mas é pior do que isso. Você fala assim, tá, já que eu recebo pouco, vou investir esse dinheiro para conseguir ter um retorno. Aí você fala o quê? Bolsa brasileira. Olha a situação da Bolsa brasileira. Esse gráfico aqui não é a bolha das tulipas, apesar de parecer. Isso aqui é a Ibovespa, ou como ele chama, Ibollespa, em dólar. Juntando dividendos, tá? Considerando os dividendos dolarizados. Então, olha a situação, pessoal. Nós estamos abaixo de 1994, quando tivemos o lançamento do Plano Real. A Bolsa não te dá retorno real. Ela só te dá retorno contra uma moeda desvalorizada como real. Eles desvalorizam tanto real que, para você, parece estar ganhando dinheiro. Mas não. Você está sendo diluído na moeda brasileira. Quando você faz a avaliação do seu retorno em dólares, assim como você faz no caso do Bitcoin, né? Estou ganhando ou estou perdendo dinheiro em dólar no Bitcoin? Ah, estou ganhando ou estou perdendo. Faça também na Ibovespa, para você perceber que você está destruindo o seu poder de compra. Então, você ganha pouco no Brasil, você não consegue investir, que você também perde dinheiro. E isso explica porque 35% dos jovens brasileiros trocaram faculdade por bets, por aposta, no Brasil em 2024. Então, assim, um terço dos jovens não estão nem mais pensando em estudar. Porque para que adianta você estudar? Você vai se formar para ganhar aquele salário miserável que vocês viram, você não consegue investir esse dinheiro. Então, o pessoal faz o quê? Torra o dinheiro em qualquer porcaria. No caso aqui, as bets, onde a matéria explica que somente 1% das pessoas que vão em bets obtêm lucro. 99% perde dinheiro. A única alternativa para o brasileiro é o Bitcoin. Não existe outra saída para você realmente acumular dinheiro. E quem te ensina isso é o Michael Saylor da MicroStrategy, a empresa que tem o melhor retorno no S&P 500. Então, está aqui, top 10 ações do S&P 500. Vocês percebem que existem aqui diversas ações dando um retorno maravilhoso desde aqui de 2020, que foi quando a MicroStrategy adotou o Bitcoin, mas nenhuma atinge 1.071% de retorno como a MicroStrategy. Isso aqui não é porque a empresa está fazendo um serviço maravilhoso. Não, ela somente mudou a poupança dela, vamos dizer assim, de dólar para Bitcoin. E lá não é real não, tá, pessoal? Real é muito pior do que o dólar. Lá é dólar. E somente a mudança de dólar para Bitcoin fez com que essa empresa vencesse todas as outras, mesmo não tendo o tamanho de uma NVIDIA da vida. Então, a NVIDIA é gigantesca, queridinha no mercado, mas não consegue ter o mesmo resultado de uma simples empresa que adotou o Bitcoin. Esse impacto que o Bitcoin teve na MicroStrategy é o mesmo que ele vai ter na sua vida na hora que você trocar a porcaria, a shitcoin real pelo Bitcoin. Poupe em Bitcoin, não em real. Para fechar, vou te fazer uma pergunta. Você já me segue no Instagram? Eu tenho um perfil pessoal onde eu publico várias coisas lá da minha vida pessoal e também sobre Bitcoin. Conversando com vocês, abrindo caixinha de perguntas. Então, não esquece de me seguir. O perfil é arroba renoguil. Renó com dois Ns e guil, né? G-U-I-L, como está aparecendo aqui embaixo. Segue lá no Instagram para a gente trocar uma ideia de forma mais próxima. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.